Número 11, processo 48.500.0046.11.2016.98 Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta orçamentária do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, referente ao exercício de 2017. Relator, diretor, Reif Barros dos Santos. O Operador Nacional do Sistema Pessoa Jurídica de Direito Privado, sob forma de associação civil sem fim lucrativo, instituído pela Lei 9.648.98, regulamentada pelo Decreto 5.081 de 2004, cujo artigo 1º atribui a ANEL a sua fiscalização e regulação. Assim, é de competência da agência e aprovação do orçamento anual do ONS, conforme dispõe a resolução 373.299 e o Estatuto do ONS aprovado pela resolução autorizativa 328.2004. Por intermédio da carta ONS 11.71.100.2016 e 8 de agosto de 2016, ONS encaminhou o Planejamento Estratégico de 2017.2021 e o Programa de Performance Organizacional de 2017. E, mediante carta ONS 1347.100.2016, de 20 de setembro de 2016, ONS expôs os principais itens que integram a proposta apresentada pelas entidades sindicais, visando a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, de 20 de 2016 a 2018. Por meio da carta ONS 021.500.2016, de 27 de setembro de 2016, o ONS submeteu a aprovação da ANEL à proposta orçamentária referente ao ciclo de janeiro a dezembro de 2017. Em 24 de outubro de 2016, o processo foi distribuído. Em 17 de outubro de 2016, a SFF emitiu a nota técnica 198, no qual realiza a análise descritiva da proposta do orçamento de 2016, encaminhada pelo ONS, e recomenda a sua submissão à audiência pública, visando receber contribuições da sociedade, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 8 a 11, opinando em todos eles pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, para 3º, da Lei nº 94.2796. A proposta orçamentária do ONS para o dia 6 de 2017, totaliza o montante de 649,129 milhões, 165,097 milhões referente ao orçamento dos itens operacionais, 37,5 milhões do plano de ação, e 6,53 milhões relativo a aquisições e benfeitorias, conforme a tabela a seguir. Então, na tabela, nós temos o ciclo orçamentário de janeiro e dezembro, que dá no valor total de 649,129 milhões, os principais itens que consistem em despesas operacionais, serviços da dívida, encargos sobre a receita, atributos, e com relação ao plano de ação, o Sinocom, que são o projeto e outros projetos específicos, valor de aquisição de benfeitoria, e o mais importante, que são as referências das fontes. A fonte fundamental são os encargos de uso da transmissão, que correspondem a 6,122 milhões, contribuição dos associados, que correspondem a 18,7 milhões, projeto-método do Banco Mundial, 7 mil, e outras receitas disponibilizadas de caixa, 1 milhão. O orçamento proposto pelo operador para o exercício 2017 prevê um crescimento nominal de 6,05% em relação ao orçamento aprovado para o exercício 2016, conforme o quadro comparativo a seguir. Então, no quadro comparativo, nós temos a relação dos itens, que compõem as despesas operacionais, que consiste em pessoal, administradores, treinamento, materiais, serviços terceiros, arrendamento e aluguéis e outros, o serviço da dívida, e também os projetos específicos, que isso consiste do Sinocom e outros projetos. E aí nós temos uma variação que, em média, corresponde aos 6,05%. A SFF destacou as despesas operacionais como pessoal, serviços terceiros e arrendamento e aluguéis, as quais representam respectivamente 55,33%, 17,21% e 4,5% do total do orçamento proposto para 2017. Esse orçamento proposto prevê um montante de R$ 359,15 milhões, referente à despesas de pessoal para o próximo ciclo, incluindo o pessoal próprio, treinir, jovem aprendiz, tendo ao operador o fundamento, o crescimento, como fundamento, o crescimento do orçamento em relação ao ciclo de gêneros nos seguintes premissas. Como isso, para a correção salarial, conforme consta do acordo coletivo de trabalho, é adotado em PCA, acumulado, previsto para o período de 1º de setembro do ano, corrente a 31 de agosto do próximo ano, esse valor tem como referência a expectativa de inflação do relatório FOX, do Banco Central. Também considerou o ciclo orçamentário em questão, previsto foi de 6,10% a ser aplicado em setembro de 2017, além da manutenção do quadro pessoal próprio, aprovado em 2016, ou seja, 795 empregado para 2017. A aplicação da política de plano de gestão de cargo de remuneração do NS, o PGCR, conforme estabelecida a nova técnica 048-2012, revisão da política de remuneração do NS, encaminhada para a NELTA-10, da correspondência CAONS 06-2012, isso em 28 de março de 2012, observando a previsão de percentual sobre a folha líquida de salário para despesas anuais de movimentação de pessoal, considerando aí a promoção horizontal e a promoção vertical, nesse ciclo, esse apcionamento foi previsto o percentual de 1% sobre a folha líquida de salários para despesas anuais de movimentação de pessoal, considerando aí a promoção horizontal e vertical, a ser aplicada a partir de julho de 2017. Do que se refere à correção de julho de mercado, a ação de retenção que considera o posicionamento em dezembro de 1,5% da folha líquida, a cada dois anos, destaque-se que para esse ciclo não será considerado para efeito da proposta orçamentária. E também, a previsão de até duas remunerações a título de performance da lei nacional, conforme aprovado através da resolução autorizativa da ANEL, a de número 5.339, emitida em 7 de julho de 2015, para efeito da proposta orçamentária foi considerada uma redução de 3%. O orçamento de serviço terceiro para o ciclo de 2017, no montante de R$ 111 milhões, representa 72, 17,21% do orçamento proposto, com um crescimento real de 1,3% em relação ao mesmo período de 2016, conforme base comparativa apresentada pelo operador explicitada no quadro a seguir. Então, no quadro, nós temos os principais serviços contratados, que corresponde a uma variação de 1,3%. O orçamento total dessa rubrica para o próximo ciclo é de R$ 29 milhões, apresentando um aumento real de aproximadamente 1,8% em relação à base comparativa apresentada pelo INS para o período de janeiro a dezembro de 2016, conforme tabela abaixo. O orçamento do plano de ação para o próximo ciclo está estimado em 37,5 milhões, o que representa um crescimento nominal de 8,2% e real de 1,2%, segundo a base comparativa apresentada pelo operador. Ressalto-se que o quadro anterior inclui o projeto 06.02, sistema de medição fasorial do Sistema Interlegado Nacional, a ser custeado com recursos do projeto Método do Banco Mundial, os quais ainda estão na dependência de liberação de recursos por parte do Ministério da Minas e Energia. o projeto Método deverá desembolsar um total de 7 milhões distribuído da seguinte forma. Então, no quadro a seguir, tem os principais itens que compõem o projeto Método que corresponde ao total de 7 milhões. O orçamento total do plano de ação para o ciclo de 2017, que corresponde a 8,9 milhões, refere-se ao custeio e 28,5 milhões a investimento conforme exposto no quadro a seguir. Por fim, cumpre observar que a documentação referente à proposta orçamentária será disponibilizada na audiência pública, cujo prazo de contribuição será de... Eu alterei aqui para 15 dias. Diante do exposto no artigo 17 da norma de organização da ANEL, no ano 01, vale registrar que o período reduzido de 15 dias proposto para o recebimento das contribuições é excepcional em virtude do curto prazo para a avaliação do orçamento do NS, que deverá ocorrer até 15 de dezembro próximo e da semelhança da estrutura de gastos propostos com os ciclos orçamentários anteriores, motivação suficiente para se recorrer à exceção prevista no parágrafo 1º do artigo 17 da norma de organização ANEL 001. Diante do exposto que consta no processo voto pela abertura de audiência pública no caso aqui eu vou alterar para 24 porque a nossa expectativa era que fosse deliberado pela manhã de novembro a 7 de dezembro de 2016 na modalidade de intercâmbio documental com o objetivo de colher subsídios e informações para aprovação do orçamento do operador nacional do sistema elétrico para o ciclo de janeiro a dezembro de 2017. É o voto. Em discussão aí só precisa compatibilizar se são 15 dias então talvez vá até o dia 8, né? É. Ou então coloca 14. Eu vou botar 14 pelo seguinte essa é uma discussão recorrente que nós fazemos naquelas reuniões bilaterais com o INS onde nós mostramos da necessidade de que essa informação do INS venha com antecedência suficiente chegamos até a colocar como uma meta desafiadora que pudesse estar chegando em julho no março tardar agosto percebam que nós estamos deliberando agora e essa decisão de fazer 15 dias podendo até ser 30 mas estamos fazendo de 15 dias é porque nós vamos deliberar na última reunião da diretoria quer dizer se por acaso a gente não conseguisse chegar a esse ponto certamente o INS teria dificuldade de começar o ano de 2017 sem orçamento por isso que é importante que o INS se estruture e aquela data que nós recomendamos é porque tem todo um rito processual que necessita de que essa aprovação se dê evidentemente em meados de agosto desculpe de novembro não precisa chegar a última reunião de deliberação da diretoria e no âmbito da audiência vamos discutir se aplicamos aqui a PEC do limite dos gastos é uma proposta uma ideia é uma ideia acho que nesse aspecto eles passam é o orçamento mais 6% o limite era 7% está ali na talvez já tenha observado isso então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 24 de novembro a 7 de dezembro de 2016 portanto 14 dias na modalidade de intercâmbio documental com o objetivo de colher subsídio e informações para aprovação do orçamento do ONS para o ciclo de 2017 próximo item